E hoje eu venho mostrar pra vocês esse lindo jogo de banheiro 4 peças, olha que bonito que ele é, muito fácil e rápido de fazer, você pode tá fazendo aí sobrinhas com sobrinhas esses squares e depois está montando o seu joguinho e falando em square, tá vendo esses squares aqui? Eu vou tá falando sobre eles, tá bom? Então, não saia do vídeo não e eu vou dar mais informação. O meu nome é Catiucê, sejam todos bem-vindos ao canal Cati Crochê e se você já tá gostando aí desse modelinho que vai ter passo a passo aqui no canal, já deixe a sua inscrição, deixe o seu like e ative o sininho. Então, agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal, sejam todos bem-vindos e eu vou tá falando mais informações aqui sobre esse joguinho e aquele square ali, eu já vou tá falando quantos você vai precisar pra tá fazendo esse joguinho de 4 peças. Confeccionei aqui, gente, com barbante espessura número 8 e agulha 4 milímetro, mas aí você pode estar fazendo com agulha espessura aí da sua preferência. Ficou um tamanho ótimo, ficou 66 de comprimento por 46 de largura e o peso ficou aí 388 gramas, lembrando que é barbante espessura número 8. E esses square aqui, você pode estar aí fazendo sobrinhas, né, e um pouco mais aí pra poder, de outra cor, pra poder estar unindo os square, tá bom? O tapete do pé do vaso ficou um tamanho muito bom, ficou aí 56 de comprimento por 46 de largura e essa parte interna aqui tem 21 centímetros, tá bom? E o peso ficou 308 gramas e aqui, a tampa do vaso, rapidamente passando as informações pra vocês, gente, ficou aí 40, 48 de comprimento por 45 de largura. Caso você precise aí um pouco mais largo, né, você dá mais volta e ela cabe tanto na oval quanto na retangular. E aqui a papeleira, aproveite, já está o passo a passo aqui no canal, gente, aproveite. Aqui está com argolinha, mas também não passo a passo, eu ensino aí, tá fazendo com correntinhas, tá bom? É muito fácil de fazer esse joguinho depois que você já deixa aí as bases do squares pronto. Agora eu vou falar pra vocês, né, quantos squares vai ser necessário aqui, se você quiser fazer da mesma cor que eu fiz esse joguinho muito lindo aqui, alegre. E eu precisei aí pra fazer o joguinho de quatro peças, sete squares na tonalidade azul BB, cinco squares na tonalidade verde água e cinco squares aqui no rosa BB. Vou tirar esse rosa pra cá, pra mostrar pra vocês. Na videoaula do square, gente, você pode aí estar fazendo ele todinho, né, numa cor só, mas eu resolvi aí na última carreira, do passo a passo, está trocando de cor pro amarelo, tá bom? Pra ficar o jogo bem bonito assim. Então, se for da sua preferência, na última carreira aqui pra transformar os quatro lados com leque, você pode estar mudando de cor ou não, tá bom? Você decide. Então, espero aí que vocês tenham gostado desse joguinho. Então, se você já gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Já pode aproveitar aí o passo a passo do square, que está disponível, e também o passo a passo da papeleira. E, para os próximos dias, eu vou estar colocando aqui no canal as outras peças. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e tchau, tchau! 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 E aí